Música A primeira palestra do diretor-presidente da Natura, Alessandro Carlucci. Uma palestra sobre competitividade, mas o foco dele foi muito bem claro, que é a questão dos modelos atuais. O mundo hoje carece de mudanças, e você criar o apego a um modelo que não atenda, então o foco foi o desapego. Desapego a modelos atuais, que não vão atender a qualquer tipo de mudança. Existe hoje o apagão da mão de obra, para todos, para qualquer tipo de indústria, e nós temos que reinventar modelos de criação de novos postos de trabalho. Desde a educação, da captação, é um novo cenário, é uma nova dificuldade para todos. O mundo hoje é uma correria para todos, e a mensagem do presidente da Natura foi que eles não têm medo de parar, eles não têm medo de voltar atrás de uma decisão. Então o foco é muito importante, o que ele toma uma decisão hoje de manhã, à tarde ele pode voltar atrás, e se necessário eles voltam atrás. Então não há vergonha em voltar atrás de uma decisão, se ela for necessária. Uma coisa é tomar a decisão, o outro é você executar a decisão tomada. E quando se executa a decisão, é para valer mesmo. Porque uma coisa você queria fazer, então você tomou uma decisão, mas você quer fazer. Agora, fazer, esse é o desafio, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL